Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, é isso mesmo, estamos de volta aqui na Casa de Axé, Parijão de Aruanda. Antes da gente começar a falar sobre o tema do vídeo, que é um tema muito interessante, que é o quê? Como descobrir se o terreiro é bom? Como descobrir se a Casa de Umbanda, ou o Candomblé, ou o Quimbanda, ou a Casa Espírita, que você vai frequentar, é boa para você. Você sabe identificar? A gente vai falar sobre isso. E nada melhor do que a gente falar sobre isso dentro de um terreiro de Umbanda. É isso mesmo, a gente está aqui na Casa de Axé, Parijão de Aruanda, situado na cidade de Passos. É isso mesmo, essa Casa de Axé, no caso desse terreiro, é a filial não, né? É a casa majoritária, tá ok? É a primeira casa de Axé, Parijão de Aruanda fundada, ou seja, é a sede do terreiro Parijão de Aruanda. Em breve a gente vai estar abrindo aí outras filiais da Casa de Axé, Parijão de Aruanda, em outros estados. É isso mesmo. E também, antes da gente começar, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, ajude a compartilhar e acompanhe o canal, pois aqui a gente tem muitos vídeos informativos que eu tenho certeza. Para você que é adepto, para você que busca conhecer um pouco mais, creio que você vai gostar bastante. Para quem não me conhece, eu me chamo Patrick de Oxóssia, sou sacerdote de Umbanda e fundador aqui da Casa de Axé, Parijão de Aruanda. Tá ok? Pessoal, vamos lá. Antes da gente iniciar esse vídeo, falar qual é o terreiro bom para você e qual não é, como identificar um terreiro correto ou não, tá certo? Primeiro, eu vou tentar explicar e no final eu vou dar as ponderações finais, é isso mesmo. Eu vou dar uma explicação final para vocês conseguirem entender. Tá ok? A gente vai começar de uma forma bem simples, que é como? Do lado de fora do terreiro, tá ok? Para você poder identificar. Lembrando, peço a você que acompanhe o vídeo até o final, para que você possa entender todo o contexto. Tá ok? Vamos lá, pessoal. A gente vai lá para fora do terreiro e a gente vai começar a falar quais são os pontos que você deve observar dentro de um terreiro de Umbanda, Quimbanda ou Candomblé. Tá ok? Para você começar ali a identificar. Certo? Vamos lá. Ó, aqui é natural, gente. A gente vai caminhando mesmo. Tá ok? Pessoal que estava com saudade da Casa de Axé, Parijão de Aruanda aí, ó. Pessoal, pronto. Estamos aqui de fora. Certo? Vou colocar aqui para o sol não iluminar tanto assim, né? Então, pessoal, a gente está aqui de fora. Então, o que acontece? A gente tem que conseguir começar a identificar se o terreiro é sério, né? Ou não. Na entrada do terreiro. É isso mesmo, pessoal. Na entrada do terreiro, você vai começar a identificar se o terreiro é um terreiro correto ou se é um terreiro que faz as coisas de qualquer forma. Tá ok? A primeira coisa é a entrada. Tem que ser uma entrada limpa. Tá ok? Não importa como seja, mas uma entrada limpa, como vocês estão vendo aqui, porque eu falo entrada limpa, né? Porque ali é onde as pessoas vão passar. As pessoas que necessitam vão passar. Então, se estiver muito sujo, não é um lugar muito bom. Já começa por aí, né? A limpeza é a fonte do processo. Depois, limpeza e organização, né, pessoal? Pra você que é pai de santo, mãe de santo, já começa a entender por aí que a limpeza e a organização é a fonte pra você levar, pra você construir o seu terreiro. Você precisa ser organizado e ser limpo o máximo possível. Tá ok? Porque as pessoas esperam isso. Depois, pessoal, o que você vai reparar ao entrar dentro do terreiro? Dentro do terreiro, existem duas casas, ok? Pra quem entra. Vamos dar um exemplo. Eu tô de costa. Lado direito aqui e lado esquerdo aqui. E aqui a gente tem a entrada do terreiro, ok? É aqui onde você vai entrar ali pra passar por uma consulta, conversar com uma entidade, com o pai de santo, enfim. Então, do lado direito, pra quem está entrando, é necessário ter o quê? Uma casa. Uma casinha. Que tipo de casa é essa? Chamado de cruzeiro das almas ou casinha das almas, certo? Pra que serve essa casa, pessoal? Já expliquei em vários e vários vídeos que esta casa, ela tem a finalidade de... Vamos dar um exemplo. Dar uma resumida básica. De segurar os eguns, pra que os eguns não possam atrapalhar nos trabalhos, ok? A casinha das almas aqui no terreiro Pai João de Iruanda é desta forma, pessoal. Dá pra vocês ver, né? Aqui é a casinha das almas. Eu não vou abrir, mas é uma coisa que vocês têm que observar, né? Que tem ali a casinha das almas. Em alguns vídeos eu já expliquei como saudar essa casinha das almas, o que deve fazer, pra que serve. Mas eu só tô dando uma resumida aqui pra vocês entenderem quais são os pontos que você deve olhar ao entrar dentro de um terreiro, ok? Como eu falei pra vocês que é do lado direito de quem entra, do lado esquerdo, no caso esse lado daqui, pra quem entra, é necessário ter uma outra casa. Que no caso é essa aqui que vocês estão vendo, né? É uma casa aqui um pouco maior, certo? É uma casa... Isso eu tô falando dentro dos terreiros de Umbanda, tá ok, pessoal? Porque no terreiro de Candomblé existe as casas do santo. Então, provavelmente no terreiro de Candomblé vai existir muito mais do que duas casas. Vai existir muito mais. Eu tô dando só uma resumida que o básico é necessário você ver, no mínimo, essas duas casas, ok? Neste lado esquerdo, no caso, a gente tem a casa de Exu, que é a famosa tronqueira. É isso mesmo. E todo terreiro precisa ter uma tronqueira, certo? E essa tronqueira, ela fica do lado esquerdo e na frente do terreiro. Por quê? Sempre quando uma pessoa entrar, se entrar negativa, se entrar ruim, os guardiões, no caso, os Exus e Pombogiras, já vão estar encarregados de limpar aquela pessoa, né? De deixar aquela pessoa bem, só no intuito dela estar entrando dentro do terreiro, ok? Então, tanto a casinha das almas, que fica do lado direito, quanto a casinha de Exu, que é a tronqueira, é muito necessário ter dentro do terreiro. Então, isso é o que você deve observar primeiro, pra você ver se o terreiro é sério ou não, ok? Então, daí já deu pra vocês entenderem um pouquinho, né? Como eu falei, acompanhem até o final, pra vocês entenderem realmente o que eu quero passar pra vocês aqui. Agora a gente vai entrar dentro do terreiro, ok? Ó, pessoal, dentro do terreiro aqui, essa é a sala da visita. Sala da visita, o que é a sala da visita? A sala da visita é onde que o pessoal que vem visitar fica, tal que é onde que ele fica, né? O pessoal fica esperando, né? Pra que possam ser atendidos pelas entidades. Este local, ele deve ser organizado, né, pessoal? Ninguém quer ir num local, num ambiente que não seja organizado e que não seja limpo. Então, como eu falei já desde o começo, o pai de santos, médios da casa, devem manter o terreiro limpo e organizado, pra que as pessoas possam se sentir bem, num lugar confortável. Então, o máximo de conforto possível, né? Se você vê, se chegou num lugar, tem aquele conforto, viu que foi bem recebido, aí já começa a caminhar pro lado correto também. Logo após, a gente tem o pano da jurema, ok, pessoal? Esse pano da jurema, eu não vou explicar o fundamento, nem a energia dele, mas eu vou dar uma resumida pra vocês. Eles servem pra separar, né, os médios dos consulentes. Ou seja, você que vem fazer a consulta, né, passar por uma consulta, você vai ficar nesse ambiente. E os médios vão ficar do lado de lá. E nisso vai ter aquele processo de abertura dos trabalhos. Quando os trabalhos forem abertos, quando os consulentes, quem veio passar por uma consulta, puder ir lá conversar com as entidades, este pano, ele será aberto. É onde que você quer que veio passar por uma consulta ou veio visitar, vai ser quando você vai conseguir enxergar os médios trabalhando do outro lado, tá ok? E aí, necessariamente, o pano da jurema não é utilizado por todos os terreiros, somente por alguns, certo? Isso depende muito da doutrina de cada terreiro, de cada pai de santo. Vocês podem perguntar, Patrick, um terreiro que não tem este pano é um terreiro incorreto, é um terreiro que não é sério? Não, pessoal. Este pano da jurema é simplesmente uma doutrina dentro da umbanda, tá ok? Não há uma necessidade de ter este pano, certo? Essa necessidade vai da doutrina, da forma que o pai de santo aprendeu, enfim, tá certo? Depois, pessoal, a gente passa para o lado de cá, que é o lado das consultas, onde fica ali o altar, conhecido como Peuge, ou conhecido também como Congá. Primeira coisa, para você poder identificar, o pai maior, quem é o pai maior? O pai maior é o Xalá. O Xalá é quem? Jesus Cristo, dentro da umbanda, sincretizado com Jesus Cristo. Então, a gente tem aqui, né, Jesus Cristo. Um dos pontos que você pode identificar se o terreiro é correto ou não, é a vela. É isso mesmo. Essa luz que fica aqui, que é uma bela de sete dias, não importa qual bela seja, pode ser uma bela comum, de sete dias, enfim, a do nosso pai, o Xalá, que é Jesus Cristo, ela deve estar sempre acesa. É isso mesmo. Para você começar a identificar se o terreiro é sério ou não. Então, esta bela aqui, ela sempre tem que estar acesa, tá certo? Por que isso? Para quem não sabe, o Xalá aqui no Brasil, ele é praticamente o padroeiro do Brasil. Umbandista, canobrecista, enfim. Então, o Xalá é o padroeiro. Então, todos os terreiros, né, sempre firmam o Xalá, sempre deixam o Xalá firmado. O que é firmado? Acender uma bela, fazer o seu agrado, enfim. Então, começa a identificar na luz que vai ficar posta ali para o Xalá estar sempre acesa. Tá ok? Agora, pessoal, já deu para vocês conseguirem identificar um pouco se o terreiro é sério ou não. Isso aí é um pouco do que eu disse. Ok? Agora, a gente vai falar se o terreiro é bom para você ou não. Se o terreiro é correto ou não. Lembra que eu falei para vocês. Acompanhe o vídeo até o final para vocês entenderem. Vamos lá. Patrick foi num terreiro e esse terreiro não tinha tronqueira, não tinha casinha das almas, como você falou na entrada ali. Não tinha o pano da Jurema e também não tinha nem a vela, né, acesa para o Xalá, né. Pessoal, vamos entender uma coisa. Aqui na casa de Axepa e Jundiruanda, os médios ajudam, né. Graças aos orixás, né, o pessoal que está aqui, que trabalha aqui, consegue sim manter essa casa, porque manter um terreiro não é fácil, né. A gente tem conta de luz, conta de água, manutenção, entre outras coisas. Não é barato. É uma questão cara. Então, muitos terreiros, pessoal, de Umbanda, de Canoblé, de Quimbanda, às vezes não tem uma condição de montar uma tronqueira rapidamente. Muitos terreiros não tem uma condição de comprar uma vela para o Xalá todas as vezes. Então, a gente tem que analisar esse conto. Ah, Patrick, mas eu fui naquele terreiro, tudo isso que você falou não tinha. Mas, espera aí. É um trabalho sério? As pessoas que estão ali estão trabalhando seriamente. Então, você tem que ver daí. Você não vai ver simplesmente a materialização, certo? Você tem que entender também a intenção das pessoas. Eu propriamente posso dar um exemplo muito grande para vocês, que eu já fui em um terreiro bem simples, bem humilde mesmo, e senti muito mais energia do que um terreiro grande. Só para vocês terem noção, certo? E agora, o foco principal. O terreiro é certo? É bom para você ou não é? Como você vai escolher isso? A primeira coisa é, você não vai focar na casinha das almas, você não vai focar na tronqueira, você não vai focar na vela que está acesa ou não, certo? Você não vai focar nisso. Por quê? Porque isso aí, pessoal, querendo ou não, é uma questão do sentir. Então, pessoal, o que vocês têm que sentir? É o sentir, é isso mesmo. Parece ser algo engraçado, logo que às vezes muita gente não consegue entender. Como assim, Patrick, o sentir? Você chegou naquele ambiente, independente se tem a tronqueira, se tem alguma coisa que eu disse, se não tiver, enfim, é um lugar que você se sentiu bem. Como assim, Patrick? Como eu vou saber que eu me senti bem naquele local? Primeiro, você vai se sentir confortável, independente do local que você estiver. Esse é um dos primeiros pontos que você deve entender aquilo. Entender se é bom para você ou não. Opa, não. Eu fui em um local, em um terreiro que era muito simples, mas ao entrar eu já me senti bem. Eu senti como se estivesse entrando dentro da minha casa. Então, você tem que começar a analisar por aí, certo? Depois disso, ao passar pela consulta, ao passar pelas entidades, os seus problemas, ou aquilo que você necessita, aquilo que você foi procurar, você conseguiu. Analisando esses dois pontos, provavelmente, aquele terreiro, ele é bom para você. Você sentiu uma energia, você gostou, sentiu um local bom, um local que te trouxe sensações positivas. Então, aquele local é bom para você. Agora, quando o local é ruim? Quando o local, quando aquele terreiro não é para você? Ao você entrar, você não se sentiu bem no local. Não se sentiu bem, teve vibração ruim, não gostou do ambiente, não gostou das pessoas, sentiu que as pessoas têm um olhar negativo para você. Ou seja, se você não se sentiu bem no local, ao entrar, é porque o local não foi feito para você. Mesmo que as entidades, mesmo que os trabalhos sejam ótimos, se você não se sentiu bem, o ideal é que você procure um outro local. A Umbanda, pessoal, ela preza muito isso, tá ok? Por isso que a gente sempre fala que a Umbanda não é uma religião restrita. Não é aquela religião que te prende você ao terreiro. Por quê? Porque a Umbanda, ela prega o quê? Você tem que estar em um local que você se sinta bem, que você se sinta confortável, que tenha uma energia que possa agregar a sua. Então, independente, ah, eu não gostei de nenhum terreno, né? Vá numa igreja católica, vá numa igreja evangélica. É isso que os Umbandistas passam. Porque você precisa estar em um local, mais uma vez, repetindo, que você se sinta bem. Se você não se sente bem, aquele local não é o local ideal para você. Certo? Então, pessoal, o resumo foi esse, né? Algumas pessoas vão me falar, mas é só isso, Patrick. Sim, pessoal, é só isso. É só a questão de sentir. Mas espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Também peço a vocês que deixem nos comentários do vídeo. Ó, Patrick, você tem razão. Já frequentei terreiros enormes, com muitos médios, terreiros muito organizados, bastante organizados em casos, terreiros que eu vi que tinham uma energia forte, só que foi um local que eu não me senti bem e eu resolvi sair. E fui em um terreiro bem simples, onde tinha dois, só três médios, e eu me senti bem confortável, me senti bem e estou lá até hoje. Deixe aí a sua história aí nos comentários, que ela vai ser bem, bem, é claro, a gente lê todos os comentários, ok? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e entendido. Peço que compartilhe esse vídeo para as pessoas, que eu tenho certeza que elas vão gostar e nos acompanhem, pessoal. Não esquece de acompanhar o canal, certo? Lembrando, 600 mil inscritos, essa é a meta. A meta não, a meta é mais de um milhão, mas estamos chegando aí a 600 mil inscritos, então acompanhe o nosso canal, ok? Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo e até a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri